Oi meninas, eu voltei novamente para mostrar para vocês os últimos presentes que não são de vidros, mas eu tenho que ser bem rápida porque eu não estou conseguindo gravar, não sei gravar direito, aí não funciona. Aqui eu tenho uma forma com fundo removível, bem legal. Outra forma assim, de forma retangular, essa assim em alumínio, essa daqui ela é em antiaderente, vem com essa para bolo, tamanho bom dela. E essa aqui é em alumínio também, forma para bolo e pudim. Outra forma de fundo removível, duas é sempre bom. Duas colheres de pau, um espremedor de limão, um de alho, esse aqui também é de limão. Eita! Aqui é um relógio, a cozinha que eu pedi. Uma torradeira elétrica. Está vendo como que ela é? E aqui tem os botões de enxergar. Esse conjunto de facas, com seis peças, só me permite qual é para quê. Eu não sei ainda, vou aprender. Essa espátula aqui eu ganhei. A mesma pessoa que me deu essa espátula, me deu esse escorredor de massa em aço novos, lindo de viver. Umas semanas antes do chá, eu passei nas lojas da Americana, e vi delas lá e não resisti, comprei também. Nessas cores aqui lindas. E ganhamos até do sobrinho do meu noivo, esse lindo, olha com alcinhas, coisa mais linda. Também escorredor de massa. Ganhamos essa bailarina. Essa bailarina de mexer suco, refrescos com essas coisas. Essa pá para bolo. Esse conjunto de talheres da Camontinha. Esse rolo para massa. Esse porta-ovos da Tapaué. Está vendo que lindo? Esse, eu adoro a Tapaué, como vocês já sabem. Essa cuspuseira. Pequenininha, linda. Ganhamos também esse joguinho aqui de peneira. Grande, média e pequena. Olha que linda. Diferente, não é de plástico. Ganhamos esse jogo de medição especial da Tramontina. Com três. Uma grande, uma média pequena. Linda. Linda, linda de viver. Ganhamos também essa panelinha pequena antiaderente. Mas essa outra aqui também. Pequenininha, mas linda. Ganhamos. Ganhamos esse jogo de conjunto de talheres 24 peças. Janata, em nox, que fala 24 peças. Ganhamos mais esse outro aqui também, só que é Martins. Ela tem outra marca. Verde. Ganhamos essa frigideira. Grande, pesada. Bem pesada. 3 milímetros de espessura. Boa. Ganhamos esse jogo de panela. Vou mostrar uma para vocês. Deixa eu colocar esse daqui dentro logo. Ó. Verde. Ganhamos também, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa tapa de passar que está aqui no cantinho. O meu quarto não cabe mais nada. Essa escadinha. É uma escadinha bem legal, de alumínio. Sou baixinha, né? E essa caixa aqui, ó. Todinha, que eu falei para vocês. Aqui. As únicas coisas que eu comprei, eu falei para vocês. Que foi aquelas talheres. E as outras coisas que eu mostrei. As outras coisas que eu mostrei no outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente viu muitas coisas mesmo. E foi graças a Deus que a gente não tinha nada dessas coisas aqui, assim. Não tinha. Tinha muita aratapaé. Que eu revendo. Então, meninas. Fiquem com Deus. E Deus abençoe vocês brontemente. Beijo. No coração. Tchau. Tchau.